Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou explicar para vocês, por fim, o que que é um Satoshi. Então, a gente fala sobre Bitcoin, sobre criptos e a gente vai falar sobre o que que é um Satoshi. Então, o Satoshi seria a menor unidade do Bitcoin, a menor divisão possível de um Bitcoin dentro da fração do algoritmo matemático que foi construído ele. A menor unidade do nosso dinheiro do real é o centavo, o mínimo que você pode ter de dinheiro é um centavo. Um real tem cem centavos e assim por diante, e o dinheiro vai crescendo. Se você pegar cem reais e dividir, você vai ter a maior quantidade de centavos que tem cem reais. Não lembro agora de cabeça, me desculpe. Mas, um Satoshi é a menor unidade de um Bitcoin. Ele representa 0,701. Então, são sete casas decimais depois da vírgula. Então, um Bitcoin tem 100 mil Satoshis. Então, quando você fala, ah, ganhei meu primeiro Satoshi, tô juntando Satoshi, tô minerando aqui, ganhando Satoshi, é isso aí. Então, um Satoshi hoje, convertendo em real brasileiro, não dá nem um centavo. Um Satoshi satoshi dá 0,0036 centavos. Então, um Satoshi é isso. Se a gente pegar, por exemplo, 10 Satoshis, já dão 0,036. Dá mais ou menos 3 centavos 10 Satoshis. E assim por diante, né? Se a gente pegar 100 Satoshis, vão valer 0,36 centavos. Se a gente pegar mil Satoshis, vão valer R$3,59. E assim por diante. Até se a gente vai chegar na maior unidade, que é um Bitcoin. E um Bitcoin tá valendo mais de R$358 mil, nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês, beleza? Então, o Satoshi, nada mais, nada menos, é que a menor unidade divisível do Bitcoin. Por que o Satoshi se chama Satoshi? Dizem que existe um cara chamado Satoshi Nakamoto. Ó, como é apontado no início do texto, o nome fracionário do Bitcoin surgiu do idealizador do ativo, Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem é esse cara, ninguém sabe se esse cara existe de verdade. Então, muita gente fica se perguntando isso, mas foi uma certa homenagem a esse cara colocar o nome da menor unidade do Bitcoin de Satoshi. Talvez, num futuro distópico, a gente negocie as coisas em Bitcoin. Eu aceito Bitcoin, se vocês quiserem fazer uma doação pra mim, mas a gente talvez negocie as coisas em Satoshis e em Bitcoins. Mas, só explicando esse termo aí pra você. Chegou nesse vídeo porque quer aprender mais sobre criptomoedas? Eu vou deixar aqui no link da descrição um formulário de pré-inscrição pra você se inscrever no meu curso de criptomoedas que eu vou estar lançando aí nos próximos dias. Quem se inscrever por esse link, eu vou dar 50% de desconto. Beleza? Então, muito obrigado, jovens. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, tchau, tchau.